Oi, amigos! Sou de volta com mais vídeo pro canal e hoje é vídeo muito, muito, muito legal porque eu vou estar reagindo aos comentários dos haters e automaticamente respondendo em vídeo, né? Que eu não consigo ver e ficar calada. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu não respondo no comentário que eu acho que é isso que eles querem. Quando eles falam alguma coisa, é isso que eles querem. Eles querem que a gente se preocupe, que a gente se importe, que a gente responda. Mas como diz a minha querida amiga, que não é amiga, mas que é conhecida, né? Que todo mundo conhece a Nita, que a pessoa, ela realmente, quando ela tá atrás da internet, ela faz o que ela quer. Ela comenta o que ela quer, ela fala o que ela quer, mas se passar na rua, ela não vira e fala, nossa, você é ridícula. Não faz, né? Mas enfim, a gente tá aqui na internet, expondo a vida, a gente realmente tem que receber críticas, eu não me importo. Já me importei muito, muito mesmo, ficava muito mal. Mas graças a Deus, com o tempo, eu fui sabendo lidar com isso e hoje, zero bala, amor. E hoje eu acordei muito Tramontina, totalmente afiada. Inclusive, Tramontina, se quiser, tamo aqui, né? Quero patrocinando só. Nossa, eu já pegue patrocinando em vídeo, vai. É isso o vídeo, eu espero que vocês gostem. Deixa muito like, 100 mil likes. A gente merece, vocês que gostam de mim, merecem. Os haters merecem, porque querendo ou não, eles também tão comentando sobre mim. Quem não me conhece, vai lá me conhecer, meu story, vai lá, nossa menina, gente boa, vou seguir. Eu falo, nossa menina, chato a caramba. Mas enfim, deixa muito like, porque se vocês deixarem 100 mil likes, eu vou fazer um vídeo respondendo os haters. E aí eu vou no comentário que eles fazem e vou responder. Porque onde eu peguei esses comentários foi no Twitter. Porque parece que o Twitter é o fluxo, gente. O fluxo que as galera falam mal dos outros. Então eu fui lá pra aprender meu nome, Virginia Fonseca, e não foi muito difícil de achar os comentários negativos, né? A gente sempre acha, sempre tem. É normal. Se inscreve, estamos umas 5 milhões, véi. 5 milhões, meu. Eu preciso muito que você se inscreva e compartilhe esse canal com todo mundo, pra gente bater 5 milhões o mais rápido possível. Fechou? Ativa o sininho. Esse mês de fevereiro tá saindo 4 vídeos por semana. Toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite. E a partir de março, se Deus quiser e se vocês quiserem, vai tá saindo 5 vídeos por semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nossa, dá a ler. E a meta pra 2020, vocês já sabem, né? Vídeo todo dia. Então eu só preciso de vocês colaborarem e ativar o sininho, se inscrever e deixar muito like nesse vídeo. Fechou? Comenta aqui também ideias de vídeo. Tô sempre lendo, sempre lendo e sempre trazendo as ideias aqui pro canal. Tá? Eu tive bastante ideia dos comentários de vocês, então o que vocês quiserem é só comentar. E é isso, gente. Como eu falei com vocês, eu realmente não me importo pra comentário dos haters. Eu olho e tipo assim, às vezes eu dou risada e às vezes eu falo assim, essa pessoa tá falando bosta. Porque às vezes elas falam da nossa vida sem saber. E aí a gente sabe a verdade. Então a gente olha e fala assim, nossa, essa pessoa tá realmente falando muita bosta. Mas eu deixo ela falar bosta porque não vai mudar nada na minha vida mesmo. Eu separei acho que uns sete. Na verdade eu não sei quanto eu separei. Eu fui vendo e tirei print até que chegou num ponto e falei assim, ah, não preciso demais e tal. Mas enfim, eu não vou falar o nome, né? Porque essas pessoas às vezes elas se escondem atrás e não querem ser expostas. Ok? Não vou falar o nome de quem tá falando. Mas uma menina falou assim, quatro dias atrás, tá? Quatro dias atrás, ela tá bem informada. Às vezes gasto dinheiro com coisa desnecessária. desnecessária. Mas pelo menos nunca paguei mensalidade de Instagram da Virginia Fonseca. Acabou já, né? A mensalidade de Instagram, na verdade é dos melhores amigos que ela tá falando. Acabou já tem um tempo, ainda bem que ela não pagou, né? Como ela tá dizendo aqui, ela nunca gastou 15 reais por mês comigo. Eu não sei o que falar. Ela tá certa. Na verdade ela tá um pouco errada porque não pode gastar dinheiro com coisa desnecessária. Você não pode gastar dinheiro com coisa desnecessária mesmo. Então, se você fizer certo, a gente não tem pagado. Meus melhores amigos. Beijo. Beijo no seu coração. Lindo. Próxima pessoa. Ele respondeu uma resposta de alguém que eu entendi muito bem, mas... O que ele tava falando? Mas essa pessoa falou assim, não vou perder meu tempo com o que paga para ter... Acho que é com quem. Com quem? Acho que é com quem. Com quem paga para ter os melhores amigos da Virginia Fonseca. Alguém deve ter pagado os melhores amigos e ele respondeu essa pessoa falando assim, que não vai perder tempo com a pessoa que pagou meus melhores amigos. Já virou... Acho que assim a pessoa... Nossa, você pagou o meu melhor amigo da Virginia. Você é um trouxa. Não vou perder meu tempo com você. Porque você pagou o meu melhor amigo da Virginia. Nossa, ele é muito revoltado. Ele é uma pessoa assim... Mas enfim, um beijo pra ele também. Não sei ler o nome dele, nem se eu quisesse. Mas enfim, é isso. Essa aqui... Ela não tem nome, mas o nome dela no Twitter é a menina que zerou alguma coisa. Mas ela falou assim, eu pensei que no início ia ser um elogio. Mas no final virou uma crítica e ela falou... Eu amo acompanhar influenciador pequeno. Nu. Amo. Quando cresce, eu paro de seguir. Porque sei lá, fica chato. Como foi o caso da Virginia Fonseca. Priscila, Mirela, entre outras. É. Então tá, né? Mas eu acho que eu não mudei, gente. Quer dizer, fica chato. Às vezes deve ficar um pouco chato pelo fato das publicidades. Realmente, eu realmente concordo com você. Porque às vezes quando a gente cresce, a gente surge algumas publicidades. Eu não tô falando neuronicamente, tô falando a verdade mesmo. Surge publicidades e a gente tem que trabalhar, né? Como é que vive? Me explica como é que vive sem dinheiro. Ninguém vive sem dinheiro. Só a gente tem que ganhar aquele dinheirinho, né? Aquela coisinha que entra pra gente pagar o nosso alimento de cada dia, graças a Deus. Então às vezes fica um pouco chato. Provavelmente é isso. Porque, gente, sério mesmo. Todo mundo que me conhece fala assim que eu continuo a mesma pessoa. Eu juro, por Deus. Mas enfim, cada uma com sua opinião, né? Ninguém é obrigado a gostar de mim, com certeza. Isso, dessa menina foi em fevereiro já, tá? E desse menino que eu li em segundo, foi dois dias atrás. E dessa menina foi 5 de fevereiro. E desse aqui agora foi em 2019. Quando surgiu Melhores Amigos. Agora a gente foi pra aula, Os Melhores Amigos. Tá, gente? Foi pra aula, dois melhores amigos. Quando aconteceu Os Melhores Amigos. E esse comentário foi quando aconteceu Os Melhores Amigos, tá? Fala o nome dele. Merda. Mas enfim. Mal posso esperar pra ser um dos melhores amigos da Virginia Fonseca. Eu acho que é uma crítica. Acho que foi um irônio. Que, sei lá. A Virginia falou assim, que ele mandou um tanto de carinha chorando. E colocou assim, eu tô muito ansioso. Teve 5 mil favos. 5 mil favos. Todo mundo gostou. Da piaduca dele. Todo mundo. Ele raipou na net. E é isso. Eu não sei, né? Se ele entrou, se ele não entrou. Eu não sei. Mas enfim. Foi isso. Que pena. Se você não tiver entrado, acabou. Não. Já ia ler de novo o nome. Mas ó. Eu vou assinar Os Melhores Amigos por R$14,90 da menina. Gravar os stories. Da menina. Gravar os stories dela e botar os melhores amigos do meu Insta. Virginia Fonseca Bootleg. Eu não sei o que fala essa palavra. Juro. É Bootleg. Vai custar apenas R$7,90 por mês. Interessado em estudar ele. Tipo assim. Ele iria pegar os meus amigos, postar no dele e vender por mais barato. É uma boa sacada de marketing. Marketing não. De financeiro, né? Porque as pessoas que investem. Eu gostei. Você realmente merece aplausos. Beijo. Eu não sei se ele fez. Mas tinha pessoas que faziam isso, tá? Teve uns 5 Instagrams que eu vi, que eu vi. Que tipo assim. Tava no meu Melhores Amigos e postava as coisas no Instagram fake. Pra galera não ganhar. Eu ouvi gente fazendo isso. Mas enfim. Próximo. A blogueira Virginia Fonseca vai cobrar R$14,90 pra ver os seus stories. Eu. Aí ele colocou um print do Google. Né? Uma montagem que ele fez. Bem linda. Quem é Virginia Fonseca? Ele procurando no Google. Deve ter aparecido, né? A garota do R$14,90. Mas ainda bem que ele sabe. Conheceu do melhor maneiro. Gente. Os últimos 3 agora. Tem um verificado aqui. Tem uma pessoa verificada aqui. Olha que moral. Deixa eu ver quem é. Esse BBB. Ele é top. Gente. Quem é Virginia Fonseca? Me desculpem a ignorância. Mas não tô dando conta. Todos os dias eu descubro uma pessoa nova e estourada na internet que eu nunca vi na vida. Em que mundo será que eu vivo? No seu. Ninguém conhece todo mundo. Eu não conheço todo mundo. Por exemplo, eu não te conhecia também. Agora eu tô te conhecendo. Ninguém é perfeito. Pra você não ter errado. E eu te desculpo pela ignorância. Porque não foi a ignorância no final de tudo. Foi uma... Foi sensato. Não sabia quem era. Tá certo? Também não te conhecia. Mas é prazer. Virginia Fonseca. Eu tô muito debochada. Credo. Próximo. Eu vendo essa notícia da blogueira Virginia Fonseca de cobrar R$14,90. Comenta para as pessoas assistirem conteúdos exclusivos dela e se tornarem melhores amigos. KKKKKKKKKKKKK. Rio eternamente. Terá povo retardado que vai pagar. Pode apostar. Aí, um membro. Coragem. Noção. Coragem ativada. Noção não ativada. Realmente ter pessoas que realmente pagaram. Graças a Deus. Muito obrigada. Eu trouxe um comentário super, hiper, mega, produtivo da minha vida. Próxima pessoa e última pessoa. Essa aqui não tá falando dos melhores amigos. Ela tá fazendo uma crítica talvez construtiva. Mas eu peguei porque eu levei como hater. Porque ela falou que eu tô perdendo identidade. Eu não tô perdendo identidade. Eu gostava quando o canal da Virginia Fonseca não era uma extensão do canal do Resende. Ela tá realmente perdendo identidade agora. Isso foi em janeiro de 2020. Gente, sério. O meu canal, ele já foi mais parecido com o do Pedro. É isso que eu fiquei de cara. Ela falou isso em janeiro de 2020. O meu canal, quando eu comecei a postar, tipo assim, dois vezes por semana, se eu não me engano. Era, tipo assim, era realmente a extensão do Resende. E a gente teve uma reunião, todo mundo. E a gente chegou à conclusão de quê? A gente teve que diversificar um pouco os conteúdos. Mas vocês podem reparar que no YouTube, todo mundo faz um conteúdo meio parecido. Porque às vezes é o que dá certo. Então, eu não tô tendo uma extensão do Resende, ainda mais agora. Tá bem mais diferente do que antes. Antes era muito mais diferente. As tambs eram iguais. Tudo igual. E a gente teve uma reunião e a gente conversou que isso não seria legal. É isso. Mas o conteúdo não tem como, né, gente? Quando raiva uma coisa na internet, todo mundo quer fazer. E é isso que acontece. E foram essas as críticas. Não! Tem última. Tem uma última aqui. Uma última. Esse ser humano... Eu não vou falar que é menino nem menino. Esse ser humano é da minha cidade. Eu vou falar da baladares. Tinha esse exemplo dessa foca. Essa imagem dessa foca. Quer dizer, eu não sei que bicho é esse. Eu acho que é uma foca. Essa foca. E ela colocou. Primeira coisa que eu lembrei foi a Virgínia Fonseca Dedão. Não tem mais o que falar disso. Ela lembrou de mim, gente. Pelo menos ela lembrou, entendeu? O que importa é a consideração e a lembrança do ser humano comigo. Então, um beijo. Amor você é de baladares. A maioria das pessoas de baladares não gostam de mim. Simples fato de que não sei também. Não fiz nada pra ninguém. Mas é isso, né, gente? É isso que acontece. Reagir a alguns comentários de haters que eu vi no Twitter. Se vocês gostarem do vídeo, como eu falei, eu posso responder. Eu posso pegar outros comentários de haters, né? E responder eles. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixa muito like. 100 mil likes. Fechou? Se inscreve no canal. Estamos umas 5 milhões. Eu preciso muito que vocês se inscrevam e compartilhem o canal com todo mundo. Pra gente bater esse evento o mais rápido possível. Fechou? Ativa o sininho. Tá saindo vídeo toda terça, quarta, quinta e domingo às 7 horas da noite aqui no canal. Me segue no Instagram, arroba Virginia. Eu tô sempre lá. Sempre, sempre, sempre. Eu posto sorry o dia inteiro. E muita novidade que vocês veem por lá primeiro. Fechou? Me segue no Twitter também. Porque eu pego muitos comentários de haters no Twitter. E peço muita coisa. Tipo assim, perguntas. Essas coisas pelo Twitter. Então me segue lá também. Fechou? Comenta aqui 10 de vídeo. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!